Você conhece o mangá que mais de mil pessoas trabalharam em um único volume? Não? Se liga que eu vou falar dele agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo uma história bem legal, um mangá bem interessante, mas antes de eu falar dele, é novo, se inscreve já escrito, deixa um like aí, Mangalático demanda um like, hein? E hoje eu vou falar de um mangá chamado Kingdom, do mangaka Yasuhira Hara. Esse mangá foi um pedido do Misaki Braga, um inscrito que adora essa obra, que quer que ela venha para o Brasil. Um mangá muito interessante, muito legal. Atualmente conta com 40 volumes essa obra, foi ganhador do Grand Prize Tezuka, ganhou um prêmio do Tezuka bem interessante, foi lançado em 2006 esse mangá. E ele ganhou com o direito de um dos juízes soltar a seguinte frase sobre esse mangá. Eu não consigo me lembrar da última vez que li 30 volumes se sentindo tão excitado. Olha só, hein? O juiz falou isso da obra do cara. E esse mangá acabou entrando para o Guinness como um mangá que foi escrito por mais pessoas em todo o mundo. Uma campanha social fez com que fãs e outros artistas redesenhassem todo o volume 26 dessa obra. Cada um deles fez um pedacinho desse volume. E temos nomes importantes, Ishiro Oda, Masashi Kishimoto, Hirohiko Araki. Só para vocês terem um gostinho de quem ajudou a desenhar essa obra e para vocês verem a importância que ela tomou. E King Domewagaki retrata um período histórico com personagens reais da China. Esse período é de quando a China era dividida em vários estados e esses estados guerreavam entre si. Somos apresentado ao garoto Shin, um órfão que sonha em se tornar um grande general de um exército. Algo impensável na época por conta do sistema de castas e a difícil ascensão social da época. Porém o destino acaba por colocar Shin ao lado de um homem de confiança de um jovem aspirante a rei chamado Eisei. Interessante que esse mangá é um seinen com cara de shonen. Possui a brutalidade e mexe com temas adultos como todo seinen. Mas os personagens principais possuem aspirações mais típicas possíveis de um battle shonen. Por exemplo, um quer ser o maior general sobre todos os céus. O outro quer ser um rei para unificar todos os estados. Bem típico de um shonen. E por falar em generais, eles são um grande destaque desse mangá. Vão aparecendo diversos ao decorrer da história. E todo o clímax da história se baseia na guerra e na batalha entre esses generais. Interessante que o cara general possui uma característica própria. Então temos o general que é muito intuitivo. Temos o general que é pura força bruta. O general sanguinário, o general cauteloso. Enfim, tem generais para todos os gostos nessa história. E é nesse contexto que Shin vai tentar galgar o seu caminho a se tornar um general. Ele começa como um membro de uma pequena divisão onde tenta evoluir. E a progressão dos personagens é bem interessante. Você consegue ver a evolução do Shin. E de todos os seus companheiros ao longo da obra. Isso é bem interessante desenvolver dos personagens. Não é o mesmo personagem no começo, não é o mesmo personagem no fim. Então o personagem se desenvolve muito. O ponto positivo para essa obra com certeza é isso. O traço do Hara é bem interessante. É bem legal, bem bonito. O cara tem um baita de um talento para desenhar. Destaque para as cenas de luta. Essas com certeza são um espetáculo à parte para se deleitar lendo o mangá. E você pode estar pensando que o enredo não é nada espetacular. Simplesmente guerra. Mas o interessante é como a guerra se desenrola. Existe um leque imenso de generais. Cada um tentando estudar e prever as consequências de entrarem na guerra. Então prepare-se para decorar nomes. Porque são bastante personagens que são apresentados. Mas todos muito bem desenvolvidos. Todos com certeza marcantes. Agora eu tenho uma notícia que eu não sei se é tão boa. Até o Misaki ele vive pedindo que quer que esse mangá venha. Mas eu não sei se é uma notícia tão boa. Eu acredito que esse mangá tem uma dificuldade enorme de vir para o Brasil. É um mangá incrível que realmente se viesse para o Brasil eu compraria facilmente. Mas o autor e a sorrisa rara fez uma declaração para um repórter. Dizendo que ele queria levar o seu mangá até o volume 100. Exatamente. Ele queria que a história fosse concluída no volume 100. O que pode acabar por assustar algumas editoras. Dificultar bastante a vinda desse mangá para o Brasil. Infelizmente. Mas recomendo que você vai dar um conferência antes de você... Eu tenho certeza que você vai começar a ler. Você vai ler pelo menos de cara uns 20 volumes dessa história incrível. Eu estou falando sério. Esse mangá ele é um chiclete. Você vai começar a ler e você não vai conseguir parar. Então está aí uma ótima indicação de leitura para vocês. Um vídeo que eu fiz aí para o Misaki que vive pedindo esse mangá. Falei que ia fazer. Então está feito o vídeo. E agora também está mais famoso que o Fábio Assunção Cracudo. Pede um autógrafo para ele. Se você conhece essa obra, deixa nos comentários. Eu quero saber o que você acha da arte, do roteiro, do desenvolver dos personagens, da história. Deixa nos comentários para a galera que vai conhecer essa nova história. Saber um pouquinho o que vai encontrar lá. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você quer ver um vídeo sobre uma obra que você gosta aqui. Só deixar nos comentários. Ou então me adiciona lá no Instagram. Manda lá a mensagem. Pode mandar. Eu estou sempre online. Com certeza eu vou pegar a sua obra preferida e vou fazer um vídeo. Ok? Então obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até mais e fui.